E aí galera, tudo bem? Estamos de novo aqui no DCS World F16C Viper F16C Viper O título deve ser alguma coisa como MGRS dando erro É aquela situação quando... Deixa eu mostrar um negócio aqui, peraí Aquele mapinho que eu tinha mostrado no vídeo anterior Esse aqui é o mapa do Cáucaso Agora vamos para o mapa de Nevada O mapa de Nevada tem duas grades Duas grades, que é a 11S para coordenadas MGRS E a grade 12S Então lá no mapa aqui de Nevada fica mais fácil de você consertar alguns erros Imagina que você está lá no mapa do Golfo Perso Quer ver? Olha o tanto de grade aqui Mas essa questão de grade, pessoal É como eu havia comentado Aqui no DCS, e eu não sei como é na vida real Você por obrigação como piloto, você tem que saber aonde você está Ou no mínimo você tem que saber aonde o JTAC está Em relação às grades Porque ele só vai passar as coordenadas Mas a grade, quem coloca é você Por isso eu vou simular o seguinte Onde que eu estou com o mouse aqui Tem uma base, eu vou decolar Vou até um pouquinho para frente Vou pedir as coordenadas para o JTAC E vou colocar a grade que eu estou 11S E vocês vão ver que vai dar erro Que é justamente esse erro aqui Eu até fiz um print aqui Quando você coloca a grade errada em relação aonde o JTAC passou as coordenadas Vai dar isso aqui Quando você dá ENTER lá As coordenadas do waypoint que você está criando Elas ficam limpas Ou melhor, resetou tudo Em outras palavras, você tem que criar outro waypoint De preferência na sequência Eu tinha feito um teste aqui Para ver se quando eu altero a sequência dos waypoints Que é de 21 a 25 E vai dar erro Quando o sistema cria o waypoint no seu sensor de navegação Só fica o X O X não É a cruzinha Mas não fica com a bolinha branca no meio Aí você coloca o sensor em cima e não trava Copiou? Então quando você criar o waypoint de 21 a 25 Tenta colocar na sequência Principalmente quando você não sabe onde é a grade do JTAC Às vezes é o caso aqui no mapa de Nevada Onde tem duas grades e está fácil Por exemplo, eu coloco as coordenadas E coloco a grade 11S Aí aparece essa mensagem aqui lá no final Está errado Aí o que acontece Você tem que criar outro waypoint No caso do 21 Vou ter que criar o 22 Que é o que eu vou simular aqui E coloca a grade 12S Aí o sistema vai criar aquela cruzinha Com a bolinha branca no meio Aí sim você pode travar o alvo Eu vou carregar a missão aqui Espera aí Eu vou carregar a missão aqui Para ficar mais fácil a nossa vida Bora lá Let's fly Vamos voar Nevada Let's fly Vamos voar Beleza, beleza Já estamos aqui dentro da missão Deixa eu só configurar um negócio assim rapidinho Aqui O meu prece... É, eu vou fazer o seguinte pessoal Eu tenho de decolar E navegar até o waypoint 2 Para dar uma distância entre a grade 11S e 12S Copiou? Aí eu vou editar essa parte Para andar mais rápido Só configurar o JTAC aqui Esse aqui vai ser os ovos Coisinha simples É só para Mostrar o sistema de grade lá Vamos lá para baixo Onde você está? Aqui que eu vou jogar a bomba Nesses caras aqui Coisa simples Bora lá Eu vou editar o vídeo aqui Para andar mais rápido pessoal Porque eu vou ter de navegar até o waypoint 2 Aí de lá eu começo a entrar em contato com o JTAC Acompanha aí Essa base aqui Ela não tem torre de comunicação Por isso que eu estou saindo na sortina aqui Tem umas bases aqui no DCS Que não tem torre de controle pessoal Então Não é bagunçado não Mas É aquele negócio Você pode sair e decolar Mas é você que faz o trânsito aqui Eu vou editar aqui Para o vídeo Dar uma cortadinha no vídeo pessoal Acompanha aí Beleza 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 Vamos configurar o meu rádio No meu caso Eu deixei um preset aqui Falar com o JTAC Para ele passar as coordenadas A ideia aqui é simular Quando você digita A grade errada O que que acontece Espera aí Beleza Vamos continuar Lembre-se bem pessoal Estamos no mapa de nevada Beleza Vamos dar uma pausinha aqui As informações que ele tem Elevação do alvo 1900 O alvo é um carro Um car As coordenadas que ele passou É tango Foxtrot 3 8 5 8 7 8 Não marca Ou seja Ele não vai fazer nenhuma marcação Com aquelas coordenadas ali Eu tenho que lançar O meu sensor para lá E a 500 metros Mais ou menos A West Tem um amigo seu Eu sempre não consigo traduzir Se tem direito aqui Deixa ele continuar ali As coordenadas Você tem um ventinho lá pessoal Vai se preparando Que você vai ter problema Beleza A próxima vez que eu entrar em contato com ele Vai ser para confirmar Se as coordenadas Se as coordenadas estão batendo Agora vamos fazer o seguinte Agora vem aquela parte Que eu quero simular É quando você Coloca As coordenadas E coloca a grade Errada Geralmente ele vai fazer o seguinte Ele vai dar erro Igual eu mostrei no comecinho do vídeo Nessa página aqui Vai dar essa mensagem de erro aqui Então como eu falei Quando você estiver criando o iPoint Nossa senhora Quando você estiver criando o iPoint Que é de 21 a 25 Tenta manter uma sequência Bora lá Vamos criar o iPoint 21 Vem aqui no 4 Vamos começar aqui Já que é de 21 a 25 14 20 21 Aqui ó Vou criar o iPoint 21 Com a setinha do Seik aqui Para a direita E aguarda alguns segundos Até ele carregar a página MGRS Beleza Ele carregou ali Deixa eu dar um zoom aqui Só ver se a aeronave Está estável aqui Tá Beleza Então eu estou criando o iPoint 21 Né Vou descer aqui Para a grade ali Para a grade não Espera aí Esse 31N 31N É a grade minha Que é A 11S Eu estou na grade 11S Só com o JTAC Está na grade 12S A ideia é simular Simular aqui Quando eu digito As coordenadas erradas Então eu vou colocar A minha grade Que é 11S Vamos dar Enter 11 Dá Enter Já está selecionada É S né Com a setinha S 11S Dá Enter Beleza Eu criei minha grade 11S Vamos ver se vai dar certo A letra A É onde você coloca Tango Foxtrot Que foi as coordenadas Que o JTAC Passou Tango Foxtrot Dá Enter Beleza Beleza Agora caiu nas coordenadas Aqui Que eu vou digitar Digitar 38 58 Vixe Tem 8 aqui E 78 E dá Enter Beleza Vamos colocar Elevação No caso aqui É 1900 Estamos no mapa De nevada Pessoal Isso é normal Aqui 1900 de elevação Dá Enter Beleza Agora vamos dar um zoom Aqui Observe que eu estou simulando Quando eu coloco A grade errada Aqui Eu estou colocando A grade 11S Que é onde eu estou Só que o JTAC Está do lado Ali E ele está na grade 12S Vamos colocar a setinha Até ela cair aqui Quando eu der Enter Tem de criar uma cruzinha Aqui Com um pontinho branco No meio É Acontece o seguinte Como eu estou simulando Aqui Vai dar errado Você quer ver Olha lá A grade Ou Mais certeza Que a grade Está errada É parceiro Se vira nos 30 Então vamos ter de criar Outro E ponte Eu criei o 21 Vou criar o 22 Vamos voltar aqui E ponte 21 Vamos criar o 22 Beleza Com a setinha do SEIC Para a direita Faz todo o processo De novo Bem-vindo ao DCS8 Pessoal Vamos descer ali Agora sim Eu vou colocar a grade Onde o JTAC está Você tem que saber Onde você está E onde ele está Aqui no DCSS Não sei como é que é Na vida real Vamos colocar a grade 12S Dá Enter 12 Enter Setinha S Beleza Caiu ali Tango Foxtrot Tango Foxtrot Dá Enter É as coordenadas 3, 8 5, 8 7, 8 7, 8 E dá Enter Dessa setinha Coloca a elevação Dá Enter Beleza Observe aqui Vamos colocar a setinha Lá para cima de novo Agora vamos ver Se ele vai carregar As coordenadas certinho Se ele carregar Ele vai criar Uma cruz aqui Com um pontinho branco No meio Vamos dar Enter Beleza Beleza A ela aqui Vou dar um zoom Aqui para vocês Espera aí Aqui Está vendo Essa cruzinha Branca Cruzinha Branca Essa cruz Com a bolinha branca No meio É o waypoint Se por acaso Se por acaso Você criar Esse aqui E não tiver A bolinha branca No meio Ele não trava O sensor Não trava Automaticamente Você tem que fazer Alguma coisa Bom Deu errado Vamos supor Que não esteja Branquinho Aqui no meio Eu fiz uma simulação Da seguinte forma Deu errado Eu tive de voar Até essa posição Onde a cruzinha Está E fazer Todo o processo De novo Criando Outro waypoint É parceiro Não é fácil Não Espera aí Agora você pode Sair dessa página Aqui Só apontar Lá para o alvo Eu vou jogar Uma GBU 105 Para ficar Mais rápido A configuração Do armamento Viu O que acontece Quando der Errado Você tem que criar Outro waypoint E rezar Para dar certo Se der errado Se não tiver Uma cruzinha Com branco No meio Se não tiver O branco Da cruzinha No meio Está errado também Aí o que você Tem que fazer Parceiro Você tem que voar Fisicamente Até onde está A cruzinha Que deve ser A outra grade E refazer Todas as coordenadas Aí está Certo TSS Onde Parceiro Agora eu vou Fazer uma coisa Que você tem Que fazer Antes de Qualquer coisa Coloca Essa página Em Soif Vamos Colocar O nosso Sensor Em Soif Está vendo O sensor Aqui Vou ter De travar Aqui Em cima Do Alvo Do Waypoint Aí eu vou Criar Um sensor Lá No Terreno Como Você É Vai Eu quero No meio Beleza Está Para Direita 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 Deixa eu ligar No armamento Aqui Para ganhar Tempo GBU 105 Opa Está Minha Esquerda Direita Jabuti Deixa eu ligar O TGP Rapidinho Aqui Beleza Deixa eu dar Um zoom Aqui Olha o alvo Que ele falou Que é um carro Pelo menos Parece Eles vão Travar ele Ali Rapidinho É um carro Sim Só Lamede Parceiro Morreu Como diz O outro Travado Só Confirmar Com o JTAC É um carro Né Beleza Vou lançar Uma bomba Lá Só alinhar Aqui Para ficar Bonito No fio Já estou Dentro Da zona De lançamento Só dar Uma acelerada Aqui Ele disse Que tinha Um ventinho Né Vai Que o vento Atrapalha Alvo Travado Bonitinho Peguei Uma velocidade Que ele disse Que tem Um ventinho AGB 105 Lá Bomba Descendo Só esperar O resultado Agora De preferência Positiva Olha o vela Descendo Ih Coitado Pera aí Vamos ver Se vai cair Aqui Olha o distanciar Isso aqui O Pegou Pegou Coitado Pegou Beleza Alvo Destroído Vixi Ele está Pegando fogo Até agora Coitado Saudadinho Só lamento Pessoal Ossos do Ofício Ossos do Ofício Deu para Pegar aí Pessoal Deixa eu Voltar Lá Quando Você Colocar A grade Errada Em relação Ao JTAC Vai aparecer Essa página Aqui Você Tem De criar Outro E Ponte Digitar Tudo De novo E Quando E Quando Você Criar Esse E Ponte E Criar Cruzinha E Não Tiver Um Branquinho No Meio Está Errado Também Eu Fiz Uma Simulação Que Eu Estava Na Outra Grade E Aconteceu Isso Mas Aconteceu Pela Seguinte Forma Eu Mudei A Sequência Do Waypoint Eu Tinha Colocado 22 Depois Eu Voltei Por 23 Depois Criei Um 25 Ou Seja Não Tinha Uma Sequência Lógica Eu Acredito Que Seja Isso Eu Ainda Vou Tentar Simular Essa Situação Para Vocês Verem Mas Se Criar Waypoint E Não Tiver A Bolinha No No Meio A Bolinha Branca No Meio Da Cruz Também Está Errado Aí Você Tem De Voar Fisicamente Pera Você Tem De Voar Fisicamente Até A Posição Onde Está A Cruz Que Não Vai Ter A Bolinha Branca No Meio E Cria Outro Waypoint E Tenta Confirmar Com JTAC Aí Sim Se Criar Outro Ponte Quando Você Estiver Na Mesma Área Física Aqui Que É Onde Eu Estou Aqui Pera Aqui É A Direita A Direita Da Linha Amarela Se Você Ar Na Barra De Serviço Lá Em Cima Tem A Grade 12S A Esquerda Tem A Grade 11S Copiou Aí O que Eu Tive De Fazer Eu Tive De Voar Até Essa Posição Aqui Dei Uma Distância Para Ficar Dentro Da Grade Digitei Tudo De Novo E Deu Certo E Lá Se Foi Mais Mais De 20 Minutos Só Para Explicar Esse Proceso Pessoal Não É Fácil Não Né DCS Word F16C Vai Não Esquece De De Assinar O Canal E Principalmente Não Esquece De Compartilhar O Vídeo Sabe Como É O Pessoal Aqui Do Youtube Eles Só Compartilhar Vídeo Para Quem Dá Dinheiro Para Esque Não Dá Complicado Dá Uma Joinha Pessoal Dá Uma Joinha No Vídeo Se Não Me Engano Esse Vídeo Vai Ser Postado Agora No Começo De 2022 Mês De Janeiro Na Data De Hoje Acho Que É 20 20 Pouco O DCS Ainda Não Tinha Atualizado É Bem Provável Se Não Me Engano Eles Tinha Programado Uma Atualização Para Essa Semana Então É Bem Provável Que Esse Vídeo Possa Estar Desatualizado Mas Mesmo Assim Depois Que Eles Atualizar Essa Semana Eu Vou Dar Uma Iadinha Lá Valeu Esquece De Dar Joinha Não Pessoal E Compartilhar O Vídeo Valeu Fui